Música 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 Vamos ver se essa galera vai ficar na latinha mais um pouquinho Música Minha latinha tá vazia Essa galera tá no clima A lata vai no chão Eu quero o que mais em cima vai Música 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 Tô sentindo que alguém da bajunda foi puxada aqui hoje. Rapaz, minha moça. Deixa eu só mostrar pra galera o que você fez aqui. Olha só o que essa moça fez aqui hoje. Já passou latinha com a bunda. Você imagina só a potência dessa mulher. Aí Felipe, pega pra você. E a latinha tá vazia. Quero ver se a galera tá se enferrujada. Ah, tá mais o chão. Passe comigo, vai. Eu quero ver quem é na cozinha, vai. Tô cajuleando. Fica, fica. Fica na latinha. Fica na latinha. Fica na latinha. Fica na latinha. Mano. Isso tá solitário질ada, boa. Passe pela camada mais animada aí. Isso de um pouquinho. Vamos ver quem tá mais animado aqui. Quem tá feliz aqui hoje. Quero vindo pelo lado direito aqui dar o grito mais alto. Atenção pelo lado direito. Quero ver quem está feliz aqui hoje! Opa! Tem gente feliz desse lado! Agora quero ver o meu lado esquerdo! Tem alguém feliz do meu lado esquerdo! Oh, que coisa boa! Maravilha! Agora na minha direção aqui! Direto aqui, ó! Tem alguém feliz aqui na frente! Tem coisa boa! Energia total de todo mundo juntinho! Olha só como que faz a diferença! Tem alguém feliz aqui hoje! Tá fraco demais? Vocês não jantaram hoje não, gente? Mas tem alguém feliz aqui! Tem alguém feliz aqui! Tem alguém feliz aqui! Dá um gritinho, vem pra mim! Que tá aqui! Fica na latinha! Que vai maior! Que vai maior! Que vai maior! Que vai maior! Está tranquila! Que vai maior! Que vai maior! Que vai maior! Já vai baixar a minha atenção, vai